Agora uma história revoltante. Um pai de santo é suspeito de abusar de pelo menos 10 crianças e adolescentes. O homem usava a religião e a popularidade para se aproximar das vítimas. Um homem que tinha a confiança de todos é suspeito de abusar de pelo menos 10 meninos de 7 a 16 anos. Quem descobriu tudo foi essa assistente social. São crianças que entram assustadas, enfim, no ambiente estranho, com pessoas estranhas, a gente sempre investe muito na vinculação com elas. E foi através da confiança que um dos meninos contou que havia sofrido abuso dos 7 aos 11 anos. Eu perguntei para ele se ele sabia por que ele estava aqui, quais foram os motivos que ele veio para cá. Ele disse que sim, daí ele me listou todas elas, se tinha mais alguma coisa que ele gostaria, que machucava ele, que trazia sofrimento para ele, que ele gostaria de compartilhar comigo. Foi nesse caminho que eu cheguei à questão do abuso. O que a assistente social descobriu era só a ponta do iceberg. Posteriormente, a polícia desvendou um esquema de abuso de crianças e adolescentes na cidade de Viamão, que contava inclusive com visitantes de Porto Alegre e da região metropolitana. Tudo acontecia na casa do principal suspeito, um homem de 45 anos que se apresentava como pai de santo. A delegada responsável pela investigação apontou o caso como um dos mais difíceis da carreira. Era uma festa chamada Dionísio, onde ele chamava pessoas que nós identificamos que são de Porto Alegre, inclusive, para que viessem até a casa dele. E lá eles mantinham relações sexuais. E ele fazia, ele filmava, divulgava essas imagens, que são bem chocantes e bem fortes, inclusive. O companheiro do suspeito também foi preso. Segundo a investigação, o jovem de 19 anos também era vítima de abuso. Três DVDs de imagens gravadas pelo religioso foram anexados ao impérito. São mais crimes que ele comete também, como é a produção, a reprodução desses vídeos, dessas fotos, né? Divulgá-las. A gente verificou também que havia uma rede que recebia essas imagens e onde também ele marcava encontros. E para amenizar essas marcas profundas na vida de crianças que já nasceram em situação de vulnerabilidade, o percurso é longo. Imagina uma criança de sete anos que não tem uma proteção e vive esse pesadelo. Tanto que ela, um dos principais sintomas dela era agredir. Ainda se tem, se trabalhar, né? Alguma coisa para amenizar, mas vai ficar com certeza, né? Precisa de muita terapia. Ficar alerta às mudanças de comportamento é uma maneira de descobrir e interromper abusos. Mas e quando a violência vem de quem deveria cuidar? A gente sabe que é difícil ser de dentro da família, que é constrangedor. É o tipo de crime que a gente só consegue acabar se fala, se a gente consegue educar as pessoas para que elas relatem para a gente os adultos, né? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.